Bom dia amigos, dia 2 de junho de 2020, 9 horas da manhã, eu sou Isaías Costa e esse é o estudo da obra O Poder do Agora, que eu estou fazendo aqui sempre nesse horário aqui no Instagram. E antes de começar a gente adaptar o tema de hoje, nós vamos falar sobre a chave para a dimensão espiritual. É um tema bem instigante, bem interessante. Antes de começar, sempre agradecer vocês que estão acompanhando esse estudo, o pessoal que está assistindo depois que ele fica gravado aqui no IGTV, para quem está acompanhando também pelo YouTube, o canal do YouTube, o canal Isaías Costa, eu sempre coloco um pouco mais tarde lá o vídeo salvo e também que está acompanhando pelo canal do podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no Soundcloud quanto no Spotify. Vocês podem acompanhar por todos esses canais, o canal que vocês preferirem tem essas opções. Então agradeço a todos vocês que estão acompanhando em todos esses canais. O tema de hoje, gente, é muito legal e quando a gente fala sobre espiritualidade, eu queria já de antemão antecipar algo que eu acho fundamental, que é a gente diferenciar a questão de espiritualidade de religião. Esse estudo não é um estudo focado em temas de religião. Eu até já comentei um pouco sobre isso e quero já de antemão falar isso, até porque esse vídeo vai depois para o YouTube e a gente sabe que os primeiros minutos são cruciais para quem fica ou não fica assistindo. Então é até interessante para fazer essa separação. Se você quer uma coisa que fale mais de religião, talvez não seja interessante assistir até o fim. Mas se você quiser uma coisa que seja mais ampla, mais geral, que não foque no tema que seja voltado para religião, você está no lugar certo. Eu tenho um profundo respeito por todas as religiões. Sou um estudioso de diversas religiões ocidentais, orientais. Aprendo um pouco com todas elas. Inclusive escrevo bastante. A gente vive no Brasil, que tem o predomínio das religiões cristãs. Se você olha lá os textos que eu escrevo, tem no mínimo, gente. Eu falo isso com muita abertura. Tem no mínimo, acho que uns 100 textos, no qual eu me inspiro na figura de Jesus Cristo. Ou seja, se eu não fosse uma pessoa que tivesse um profundo, uma profunda admiração por Jesus, isso não aconteceria. Então, você que seja mais religioso, eu convido você a também assistir, a ficar aqui. Porque você vai ver como eu falo de uma forma que tem todo esse respeito e, ao mesmo tempo, vai ao encontro do que você já tem como crenças e tudo mais. Eu queria deixar isso muito claro logo de início, tá bom? Enfim, gente. Então, vamos iniciar aqui a leitura, né? Da parte do livro que fala sobre isso, né? Nós estamos vendo o capítulo 3, né? Esse é o nosso encontro de número 16. Nós já estamos avançando, né? Para a parte mais profunda do livro, aos pouquinhos. Esse livro, à medida que vai passando, ele vai ficando mais profundo e, a meu ver, mais interessante, né? Até comentei esses dias com um amigo meu que está assistindo desses estudos, que eu, a cada dia que vai passando, eu vou me empolgando mais com esse estudo, porque vai ficando mais profundo e mais interessante, a meu ver, né? Então, vamos lá, gente. É a chave para a dimensão espiritual. Começa assim. Em situações em que a nossa vida está ameaçada, pode ocorrer naturalmente essa mudança na consciência do tempo para o momento presente. A personalidade, que tem um passado e um futuro, retrocede e é substituída por uma presença consciente intensa, serena, mas, ao mesmo tempo, alerta. Sempre que uma reação se faz necessária, ela surge desse estado de consciência. Isso aqui que ele está falando, gente, é muito legal, de que você entra num estado de maior consciência se você está em uma situação como se fosse tipo de perigo, né? E ele explica um pouquinho melhor e logo em seguida. Ele fala, muitas pessoas, embora não percebam, gostam de se envolver em atividades perigosas, como escaladas de montanhas, corridas de automóvel, voos de asa delta, pela simples razão de que essas atividades as trazem para o agora, livre do tempo, dos problemas, dos pensamentos e das obrigações pessoais. Nesses casos, desviar sua atenção do momento presente, nem que seja por um segundo, pode significar a morte. Infelizmente, essas pessoas passam a depender de uma atividade em particular para ficarem nesse estado. Mas você não precisa escalar a face do norte do Aiga, você pode entrar nesse estado agora mesmo. É só um título de informação, gente, quando ele fala desse Aiga, eu até fiz essa pesquisa, né? É uma montanha bastante alta que fica lá na Suíça. É uma montanha da Suíça que tem 4 mil metros de altura. E é uma escalada bem íngreme, bem perigosa, que muitas pessoas vão para sentir essa adrenalina. E aí eu queria comentar rapidamente isso, gente, que quando você está fazendo alguma coisa que seja perigosa, que possa correr risco de você morrer, é impossível você ficar distraído. Porque se você ficar distraído, você pode não estalar de dedos, morrer. Tem muitas pessoas que buscam essas coisas para sentir, né? Tipo, ter alguma coisa que possa sentir com muita intensidade a vivência do agora. Então, esses esportes radicais, essas coisas que tem esse radicalismo, são uma forma meio perigosa de você acessar o agora. Esse capítulo do livro, gente, capítulo 3, tem como temática isso. A gente acessar profundamente o agora, o momento presente. Porém, você acessar o agora dessa forma, através de esportes radicais, de coisas que possam até, assim, você correr risco de vida, a meu ver, não é a melhor forma. Nada contra, gente. Só lembrando, eu não sou contra nada disso. Inclusive, até já fiz coisas radicais, né? Só a título de informação. 2018, eu pulei de paraquedas, assim. Eu tinha essa curiosidade, né? Uma amiga minha me convidou, né? Ela já tinha ido antes, ela me convidou para fazer isso. Um pulo de paraquedas, eu achei maravilhoso, assim. Cheguei, assim, soando frio lá embaixo, mas foi maravilhosa essa experiência. Para ter algo para contar, né? Eu até comentei com ela depois, né? Que é algo para contar para os netos, né? Essa experiência de ter pulado de paraquedas. Mas eu fiz isso pela curiosidade, não porque eu preciso disso. É diferente. É disso que eu estou falando aqui. Pessoas que sentem a necessidade disso o tempo todo, é preciso ter cuidado, assim, é preciso investigar. Será que ela está fazendo isso pelo prazer daquilo? Ou é porque ela está querendo fugir de alguma coisa? Esse tipo de questionamento vale a pena ser feito. Então, fica essa mensagem, gente, de que você pode acessar o agora, o poder do agora, através dessas coisas que são radicais, né? Mas não é a melhor forma. Existem formas melhores que não coloquem a nossa vida em risco, tá ok? E aí ele continua. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. Pronto, gente, aqui é o cerne do tópico da nossa live de hoje. Eu vou ler outra vez, ó. Desde a antiguidade, mestres espirituais de todas as tradições apontam o agora como a chave para a dimensão espiritual. A dimensão espiritual é acessada quando a gente conecta o nosso ser, né? A nossa vida com o agora. Quando a gente está no momento presente, a gente está nessa dimensão espiritual, que é muito, muito, muito além da dimensão religiosa. A dimensão religiosa é uma pequena parte dessa dimensão espiritual. Mas a espiritualidade verdadeira, como eu poderia dizer, ela está no cotidiano. Ela está nas nossas pequenas atitudes do dia a dia. Você conhece uma pessoa espiritualizada pela forma com que ela gesticula, pela forma com que ela fala com os outros, como que ela lida com as diferenças, como que ela trata as pessoas de diferentes classes sociais. Se houver, tipo assim, uma pessoa que ela trata de um jeito e outra que ela trata de outro jeito, esse é um grande indício de uma pessoa que não tem uma espiritualidade profunda. Pessoas que têm uma espiritualidade profunda tratam as pessoas como seres humanos, como uma alma igual a você. Aquela velha frase lá do Carl Jung, né? Que está super conhecida, né? Todo mundo compartilha, né? De que você estude tudo o que você quiser, conheça todas as teorias, mas ao entrar em contato com o ser humano, com a alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Essa frase do Jung, ela é pura espiritualidade, gente. É espiritualidade de verdade, né? De você se portar como uma pessoa que é respeitosa, que é amável, que sabe ouvir. Tudo isso faz parte de uma espiritualidade verdadeira, enraizada no ser. E ela se dá no cotidiano. A gente observar, gente. A gente trabalhar nosso poder de observação. Observando o comportamento das pessoas, dá pra gente sacar quem são as pessoas que têm bastante espiritualidade, uma espiritualidade viva, das que não têm. É comum você ver pessoas que são extremamente religiosas, mas que não são espiritualizadas. O contrário também acontece, assim. Você pode ver pessoas que são muito espiritualizadas, mas que não são religiosas. Você pode ter as duas coisas também. Pessoas muito espiritualizadas e muito religiosas. É o exemplo do Papa Francisco, né? Por exemplo, o Papa Francisco, ele é uma pessoa religiosa, né? Ele é líder da religião católica, mas ao mesmo tempo é uma pessoa extremamente espiritualizada, muito humana, na prática. Eu até escrevi sobre isso esses dias, né? Que se você combinar as duas coisas, é muito legal, muito bonito. Então, eu vejo todos esses lados, né? Então, que a gente saiba que tem todas essas possibilidades no campo da espiritualidade. Ele continua. Essas frases são bem conhecidas. Mas muitas pessoas não aplicam isso nas suas vidas, né? Quando fala de não se preocupe com o dia de amanhã. Quais são as pessoas que não têm preocupações gigantes com relação ao futuro? É muito raro você encontrar essas pessoas. A maioria das pessoas são extremamente ansiosas, preocupadas, medrosas, achando que vai acontecer uma catástrofe no futuro. Calma, gente, não é assim. Se você tem confiança em Deus, na espiritualidade, você confia. Você sabe que o futuro vai se delineando a partir das suas escolhas do hoje, dos caminhos que você está percorrendo hoje em consciência. Se você vive hoje com consciência, não tem por que ficar todo preocupado com o futuro, achando que vai vir uma catástrofe. Provavelmente não vai. Eu comentei sobre isso na live de ontem. Se você vive com consciência hoje, você vai estar construindo diversos agoras. Cada momento vai ser um agora que vai sendo seguido por outros agoras que vai construindo o seu futuro. Percebe como é bonita essa perspectiva? Essa perspectiva é bem mais consciente. E aí você vive sem preocupações, sem ansiedades excessivas. Todo mundo tem, gente, em algum nível, algum grau, um pouco de ansiedade, um pouco de preocupação. É normal, mas a questão é que as pessoas têm isso muito exacerbado. É por isso que elas ficam, às vezes, com insônia, estão viciadas em remédios, uma série de coisas. Que podem ser evitadas se você acessa esse poder do agora. Que é simples, porém, é um caminho que exige de você, essa busca pelo autoconhecimento. Esse mergulho no autoconhecimento. E aí ele continua. A profundidade e a natureza radical desses ensinamentos não são reconhecidas. Foi o que eu acabei de comentar. As pessoas leem, leem, leem. Às vezes sabem de cor, sabem o versículo da Bíblia. Mas não botam na prática o que estão lendo constantemente. É muito mais importante você não saber nada dessas coisas de versículo, de capítulo, do livro tal. Mas você botar isso na prática. Eu penso dessa maneira. É muito mais importante você viver no cotidiano o que é ensinado do que simplesmente decorar o que está escrito lá. E sabe qual é o versículo, do capítulo ou do livro. Aí ele continua. Parece que ninguém percebe que os ensinamentos foram formulados para serem vividos e, de certa forma, provocarem uma profunda transformação interior. É muito interessante isso, porque o que está escrito na Bíblia, por exemplo, dito como a palavra de Deus, eu acho lindo isso. É mesmo a palavra de Deus, porque foi escrito com muita inspiração. Foi escrito por homens, mas foi escrito por homens que estavam extremamente inspirados por Deus. Então, você pode dizer que a palavra é de Deus, mas o importante é que você viva aquilo. Não fique só teorizando, não fique só racionalizando sobre isso. Mas bote na prática. Ele está falando sobre isso. Que as pessoas, elas, às vezes, adquirem muito conhecimento, mas não aplicam. Não colocam isso na prática do dia a dia. Então, sendo assim, é como se fosse uma coisa meio van. É só acumulação de conhecimento para algumas pessoas. E não é por aí, gente, o caminho para acessar o agora. O caminho para acessar o agora é pelo cotidiano. É de você, nas atitudes, na simplicidade do dia a dia, você aplicar. Quanto mais você aplica isso no seu dia a dia, mais você vai ter uma vida plena. Uma vida feliz. Uma vida com significado. Ele continua. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora. Em estar absolutamente presente. Que nenhum problema, nenhum sofrimento. Nada que não seja quem somos, em essência, possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. Isso aqui a gente já comentou um pouco antes. Lê outra vez. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. É como eu já fiz um exercício com vocês, de saber se você realmente percebe como o agora é poderoso. Se você estiver prestando muita atenção no que eu estou falando agora, nesse exato momento, e colocar toda a sua energia, todo o foco de pensamento só no que você está ouvindo e colocar nisso com muito vigor, você percebe que existem problemas acontecendo na sua vida nesse exato momento. Quando você faz esse exercício, você percebe que não. Você pode até ter problemas, coisas que precisa resolver. Uma conta para pagar, uma coisa de discussão que você teve com marido ou esposa e que precisa conversar mesmo, mas você vai fazer isso nesse exato momento? Não. É por isso que ele fala sobre isso, que para você ter sofrimentos, você precisa do tempo. Uma discussão que você teve que precisa conciliar com outra pessoa, isso vai acontecer, mas não vai ser no agora. Vai ser no tempo para frente. Vai ser no agora, só que no agora lá da frente, percebe? Essa perspectiva que o Acastoli nos traz, ela é muito libertadora, gente. Quando você começa a entender isso e vivenciar isso, tudo começa a ficar mais colorido, né? A vida ganha um vigor, a vida ganha um significado mais profundo. Se você tem coisas para resolver, você vai resolver. Mas você não precisa fazer isso nesse exato momento, como se fosse uma coisa que é para a vida ou morte. Calma, gente. Vamos ter calma. A calma é fundamental. Inclusive, gente, eu gosto muito das raízes das palavras. A etimologia, quando a gente fala calma, como eu tenho falado algumas vezes hoje, calma significa com alma. Quando você vive com alma, você está vivendo pela sua essência. Então, tudo se torna melhor. Com calma, que é alma, estar com alma, é sinal de que você está na sua essência. Você está vivendo a partir da sua essência. Então, ele continua. Voltando aqui onde eu estava lendo. Toda a essência do Zen consiste em caminhar sobre o fio da navalha do agora em estar absolutamente presente que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que seja quem somos em essência possa permanecer em nós. No agora, na ausência do tempo, todos os nossos problemas se dissolvem, o sofrimento precisa do tempo e não consegue sobreviver no agora. Ele continua. O grande mestre Zen, Rinzai, visando desviar a atenção dos seus alunos do tempo, levantava o dedo com frequência e perguntava calmamente o que está faltando nesse exato momento? Ele faz essa pergunta bem chocante, né? Uma pergunta poderosa, que não requer resposta no plano da mente. Ela é formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. Outra questão muito usada na tradição Zen é Se não é agora, então quando? Se não é agora, então quando? Essa pergunta, gente, ela é maravilhosa. Ela mostra que você tiver coisas importantes para fazer, faça agora. Não fique procrastinando. Não fique deixando para o futuro. Então, eu até queria comentar um pouco sobre isso, gente, de que uma das principais questões voltadas para a procrastinação, que é você deixar as coisas que são importantes para depois e depois, você sempre diz, não, depois eu faço um dia, né? Essas coisas que a gente comumente fala e faz, uma das coisas que está relacionada muito com isso é o que ele está colocando. Se não é agora, quando? As coisas que são importantes, elas precisam ser feitas. Se você ficar procrastinando, inventando desculpas, você não vai fazer. Por exemplo, esse próprio estudo aqui, algumas vezes eu fiquei super receoso de fazer por N questões. Algumas eu já comentei. Outra coisa também que eu não comentei, que eu vou comentar agora, é uma questão técnica, né? Tipo, eu não tenho um estúdio, eu não tenho equipamentos, assim, de primeira categoria, eu não tenho nada dessas coisas. Mas se eu ficasse querendo uma coisa, assim, bem profissional, eu não começaria. Se eu ficasse pensando, não, eu preciso ter um estúdio, tipo o do Felipe Neto, aquela coisa, assim, com equipamentos de primeira categoria, eu jamais começaria esse estudo. Entende? Eu volto pra essa questão, se não é agora, quando? Se você tem uma coisa que você sente que é importante e que precisa fazer, se você, lá no seu coração, você sente que é importante, faça, não deixe pra depois. Porque isso é a procrastinação. A maioria das pessoas, elas sofrem dessa coisa da procrastinação por causa disso. Elas ficam inventando mil e uma desculpas. E na desculpa, o tempo vai passando, vai passando, e elas não realizam nem 50% do que poderiam realizar. Isso é muito interessante, gente. Eu falo isso até me colocando. Muitas coisas eu não realizei por conta disso. Eu ficava me auto-sabotando. A gente fica se auto-sabotando e aí, assim, muitas oportunidades são perdidas dessa forma. Quando eu falo sobre a questão de oportunidades, eu gosto sempre de voltar pra etimologia, pra raiz dessa palavra. Ela é muito bacana, gente. A palavra oportunidade, eu aprendi isso com o filósofo Mário Sérgio Cortella, né? Que eu sempre acompanho em vídeos, palestras, né? Pelo YouTube. Ele fala sempre que oportunidade, ela é a junção de ob portos. A palavra ob portos, que significa um vento oportuno. Um vento que vai levar você até o porto, né? Ou seja, é como se você estivesse navegando e o vento vai levar você até o porto seguro, né? E aí, o que que acontece? As oportunidades são como esse vento que nos levam até o porto. Só que só existe um vento. Não. Existem muitos ventos. Quando você pede uma oportunidade, é como se fosse um vento que poderia levar você até o porto, mas você não vai ser levado, né? Porque você, de certa forma, perdeu aquele vento, mas vai vir outro. E aí, o que é interessante, a gente vê isso, né? De que existem muitas oportunidades. Porém, quando você perde uma oportunidade, aquela já não volta mais. Você vai ter que buscar outra. E é assim por tudo na nossa vida. A gente precisa refletir com carinho sobre isso. porque, às vezes, as pessoas ficam carregando um monte de arrependimentos e mágoas e rancores, um monte de coisa, mas isso está só fazendo com que elas fiquem escravizadas mentalmente. Porque, se você muda de atitude quando você busca algo diferente, aí sim, você vai percebendo que existem outras oportunidades. Existem coisas que não tem como mais você realizar. porém, existem muitas outras que você pode. Então, é muito bom a gente ir ganhando essa consciência, dessa oportunidade, desse vento favorável, né? De que, se você não for ir em uma, você pode ir em outra. Então, mais uma vez, gente, se não é agora, quando? Você se questionar isso, gente, essa é uma pergunta muito que coloca você no momento presente, né? Se você estiver disperso, se você estiver com a sua mente vagando para mil e uma coisa, quando você se questiona, se não é agora, quando? Pronto, você está imediatamente acessando esse poder do agora. E, ao acessar o poder do agora, como a gente vai já já ver, a gente vai estar adentrando esse universo do espiritual, né? Acessando essa dimensão do espiritual, que é o cotidiano da vida. Ok? E aqui, gente, ele já vai meio que se encaminhando, né? Para a parte final desse tópico. É um tópico, assim, relativamente curto, né? Mas que nos leva, né? A ter essas reflexões muito boas, muito bacanas. Ele diz assim, ó. Agora, o agora é também um ponto central do ensinamento do sufismo, o braço místico do islamismo. Os sufistas têm um ditado que diz, o sufista é filho do momento presente. E Rumi, o grande poeta e mestre do sufismo, ensina. Passado e futuro ocultam Deus de nossa vista. Põe a fogo em ambos. Essa frase é maravilhosa, gente. Quando ele diz, põe a fogo em ambos, é você jogar fora, gente. Joga fora essa coisa de passado e de futuro. Ficar preso no passado e no futuro. Quando você joga isso fora e bota fogo nisso, você coloca a sua energia no momento presente. E quando você bota a sua energia no momento presente, o poder de realização, gente, é gigantesco. Falando sobre isso, até me lembro de uma frase que eu já comentei aqui, eu já falei numa outra live, do filme Poder Além da Vida. É um filme que eu recomendo, gente, imensamente. Eu ainda vou falar desse filme várias vezes, sempre que eu tocar nesse assunto, né? Porque é uma ponte maravilhosa do que a gente está falando sobre o agora, o poder do agora e a ligação com esse filme que fala sobre isso. É um filme Poder Além da Vida. Você encontra facilmente ele na internet para assistir, né? Acho que tem várias plataformas, esse filme. Tem uma cena desse filme que o Dan, né? Que é o personagem principal, que é um atleta, né? Todo, assim, preocupado com as performances dele, né? Ele tem, tipo, um guia, né? Um mestre que o ensina a ser um melhor atleta, né? Um atleta com mais vigor, assim, com mais confiança em si, né? Tem uma cena desse filme que, pra mim, é a mais impactante, a melhor cena do filme. Ele diz assim, jogue fora todo o lixo, Dan. Ele diz, né? O lixo é tudo aquilo que lhe afasta de ser quem você é. Aquilo que afasta você da sua essência, né? Retire todo o lixo e você vai perceber, né? Que tem, tipo, um poder imenso, né? E aí ele coloca, você vai perceber que quando você está aqui e agora, você vai ficar impressionado com o que pode fazer e como pode fazer bem. Então, quando a gente está no agora, a gente se surpreende, gente, com o nosso poder de realização. A gente pode realizar muito mais. E a gente vai se surpreender como a gente pode fazer tantas coisas e fazer muito bem essas várias coisas. E isso é o que todo mundo almeja, né? A gente quer ser competente, a gente quer ser reconhecido, a gente quer ser visto como alguém bom no que faz, não é isso? Então, esse é o segredo. É você estar fazendo com consciência. Estar pleno do agora, do momento presente. Quando você está pleno no momento presente, você vai se surpreender com o que pode fazer e como pode fazer bem. Essa mensagem, gente, ela é linda e super impactante. E aí ele conclui. O mestre Eckhart, o mestre espiritual do século XIII, resumiu tudo isso com poucas palavras, com poucas e belas palavras ao afirmar. O que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Ou seja, o maior obstáculo para Deus é o tempo. E aí, gente, para concluir essa reflexão, ela tem esse encadeamento. Quando você percebe que o obstáculo para Deus é o tempo, quando você acessa o agora, então, você vai estar acessando essa coisa do Deus, a dimensão de Deus. E essa dimensão de Deus é essa dimensão espiritual. então, a nossa conexão com Deus é através do agora. E é assim, gente, é uma das coisas que eu ainda não fiz, deixei tipo uma surpresa para esse final. Eu tenho o meu podcast, que é o Paralendo Agora, muita gente ainda não conhece, porque vocês estão chegando, muita gente está chegando agora, me conhecendo a partir desses estudos. Eu já tenho há um bom tempo, há vários anos, um podcast no SoundCloud e no Spotify. E muitos dos podcasts que eu já gravei são inspirados em músicas. Eles começam com uma música e eu faço altas reflexões muito profundas sobre autoconhecimento, psicologia, filosofia, a partir das suas letras. Então, eu convido vocês a ouvirem muitos dos podcasts que estão lá estocados, são mais de 200 podcasts que eu tenho lá gravados, muitos deles inspirados em músicas, músicas bonitas, músicas muito inspiradas, elas trazem reflexões extremamente profundas, extremamente transformadoras para a nossa vida. E ao ler essa parte aqui do livro para fazer essa live de hoje, eu me lembrei de uma música extremamente bonita do Gilberto Gil, a música Se Eu Quiser Falar com Deus, uma música que ele compôs em 1981, há quase 40 anos, e ele fala muito bem sobre essa questão de acessar Deus a partir do silêncio, a partir da calma, a partir do agora, a partir da vivência do agora. Vou até ler o que eu comecei nessa música, no que ele diz assim, Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós. Essa última frase, gente, ela é tão bonita, ela é tão, se conecta tão bem com o que eu estou falando, porque ele diz, eu tenho que folgar os nós. Os nós é exatamente a nossa prisão ao passado ou ao futuro. Quando a gente fica preso ao passado ou se projetando no futuro, a gente está amarrando um monte de nós. E a gente, para folgar esses nós, desatar esses nós, a gente vai estar acessando o momento presente, e ao acessar o momento presente, a gente está acessando Deus, essa dimensão espiritual. Então, a gente, ao meu ver, essa música, Se eu quiser falar com Deus, do Gilberto Gil, ela é uma linda oração que nos conecta com o hoje, com o momento presente. Então, eu concluo essa live de hoje falando sobre isso, e quem quiser acompanhar também pelo podcast, eu vou colocar essa música lá no final, como um brinde. E só posso fazer isso pelo podcast, porque o YouTube, ele barra. A gente sabe que o YouTube, se você bota músicas, ele barra o vídeo por conta dos direitos autorais. Então, convido vocês a irem para o podcast, concluírem essa reflexão ouvindo essa música lindíssima. Principalmente o pessoal que é mais novo, o pessoal que é mais jovem. muita gente nem conhece essa música. Então, conheçam uma música maravilhosa, que é uma verdadeira oração, se eu quiser falar com Deus. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado dessa reflexão. Amanhã, a gente vai continuar o capítulo 3 desse livro, e vamos adentrar cada vez mais nessa coisa do poder do agora. Um grande abraço, e até a nossa próxima live. um grande abraço, e até a próxima.